Tô aqui com a mesma carinha, a mesma roupinha, porque eu tava passando pela Renner e vi vários looks assim, sabe, fresquinhos, floridos, aí eu já pensei em dicas de looks pras férias, verão, né, quem vai passear, vai viajar, não resistir, tô aqui e vou mostrar agora pra vocês. Ó, já vai deixando muito like pra Nath e se inscrevendo aqui no canal pra não perder nada, tá, e confiram os outros vídeos que estão recheados de dicas agora pro fim de ano, tá bom, vamos lá. Como eu não mostrei meu look no vídeo anterior, então eu vou mostrar agora pra vocês, eu tô com esse colar, que eu já mostrei, quem me acompanha já sabe, eu comprei ele numa promo aqui na Renner, Essa batinha aqui, ela é da Passarela, aí eu coloquei um cintinho, que é da Passarela e a minha calça, que também é daqui, gente, não tiro ela do corpo, que é a Mondins. E nos pés tá manquinho, preto de verniz, gente, é tão confortável, soltinho quadradinho, é lá do site da Passarela, da marca Facinelli. Não resisti quando eu vi essas duas peças na mesma estampa, como essa blusinha é pra você ajustar no corpo e ela é mais curtinha, cropped, então eu procurei algo que fosse cintura alta, que desse pra eu colocar mais pra cima, né, pra não mostrar muito a barriga, só dá um leve detalhe aqui, ó, só um pedacinho aparecendo. Aí eu vi a saia, que também tem uma amarração na lateral, esse babado, e ela faz esse desenho, assim, lá na frente, que eu achei muito lindo, com os babados. Atrás ela é mais compridinha e na frente mais curta. Então eu achei esse look muito lindo, muito a cara do verão, pra quem vai viajar. Olha que delícia de levar na mala, fresquinho. E aí, como eu fiquei com receio de ficar decotado aqui na frente, eu peguei um top, é um top mesmo, assim, ó, se você quiser, até deixar mostrar um pouquinho, fica legal. É um top pra usar justamente com blusas mais decotadas, tem nesse tom beijinho e um outro tom mais rosê, ele tá 79, a blusinha tá 99 e a saia 139. E é aquilo que eu sempre falo, dá pra usar com outras coisas também, mas é que aqui, olha que lindo que ficou, né, o conjuntinho. Mais um look fresquinho, com a cara do verão, tem que ter bata, né? Olha essa que linda, off-white. Ela tem uns detalhes aqui, ó, como se fosse espelhado. Tem essa amarração, ela tá 139. E agora o detalhe mais tchan, mais verão, tá nos shorts. Eu nem vou mostrar muito, porque ele ficou bem curtinho, não é muito meu estilo, mas pra quem gosta de shorts mais curtinho, é uma opção e ele é bem altinho também. Eu gostei bastante da estampa dele, olha que linda, gente, super verão e ele tá 89. Então olha que fofo, né, com uma batinha e você joga cor, né, no shortinho. Eu achei esse shortinho demais, demais de lindo. Só é curtinho, né? Aqui é um pretinho, um listradinho também, pra sair à noite. Ó, essa blusa tem um detalhezinho aqui. Ela é cru, um beijinho bem clarinho, listradinha, né, com preto. Ela tá 79. E aí eu coloquei com essa saia preta, toda bordada. Aqui está 139, ela tem um tamanho legal, bem colorida, bem a cara do verão. Então, ó, vai sair à noite, que é uma corzinha, mistura com uma listra, que vai ficar linda. E agora, um macaquinho, todo lindo com essa pegada, assim, de kimono, olha. E tem o kimono bem compridão, dessa mesma estampa, igualzinho. Só que é kimono, sabe? Tá abertinho, jogadinho, mas eu peguei um macaquinho, que eu achei bem lindo. Eu amei a estampa, o tecido é fresquinho, justamente, né, pensando aí no verão, nas férias. Achei essa estampa muito, muito linda. E ele tá 139. Olha que fofo. Ai, adorei. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas de looks pras férias, verão, né, mais opções aí pra vocês arrasarem. Esse, provavelmente, será o nosso último vídeo de 2017. Então, deixa muito like pra Nath. Se você ainda não é inscrito, tá passando por aqui, tem vários vídeos legais agora pro fim de ano, se inscreve. Continuem acompanhando a Nath, que 2018 tem muita novidade. Obrigada pelo carinho sempre. Obrigada por sempre estarem me acompanhando, deixando carinho. Agradeço demais o carinho de vocês, que vocês tenham um lindo fim de ano, um lindo Natal, um lindo Ano Novo. E a gente se vê em breve, tá bom? Beijos no coração, fiquem com Deus, muita paz, muita luz. E até o próximo vídeo. Tchau!